5ª Semana Acadêmica da UFIS Autonomia, diálogo e integração na educação superior Criado em 2013, o programa Mais Médicos atende mais de 60 milhões de brasileiros Uma iniciativa do governo para ampliar a atenção primária e saúde e suprir a carência de médicos Tendo em vista a importância dessas políticas públicas, o Departamento de Medicina da UFIS organizou a primeira amostra estadual de qualidade na atenção primária com foco no fortalecimento do programa Mais Médicos e do programa de melhoria do acesso e qualidade na atenção primária O evento reuniu profissionais, gestores e pesquisadores da área da saúde para uma troca de experiências A primeira amostra estadual de qualidade na atenção primária discutiu dois programas de políticas públicas importantes O programa Mais Médicos e o programa nacional de melhoria do acesso e da qualidade de atenção básica, PEMAC Nós estamos juntando então dois programas do Ministério aqui nesse momento, o PEMAC e o programa Mais Médicos Estamos reunindo profissionais da atenção primária de todo o estado aqui para trocar experiências através da apresentação de pôsteres, através de comunicações científicas que nós vamos realizar durante o dia de hoje Essa troca de experiência é fundamental para qualificar a assistência à população E a Universidade Federal de Sergipe deve cumprir o seu papel social de auxiliar a sociedade a ter a saúde enquanto direito Então, por conta desses dois programas que a universidade faz parte, a pesquisa do PEMAC e o programa Mais Médicos A universidade assim cumpre o seu papel A vice-prefeita de Aracaju, Eliane Aquino, participou do evento e se disse defensora do programa Mais Médicos O programa Mais Médicos é um programa que se consolidou no nosso país É um programa que conseguiu chegar nos locais mais distantes Nos locais onde a população tem uma enorme carência e que precisa muito da atenção do estado E o programa que nasceu há tão pouco tempo, já conseguiu cair realmente no gosto e na qualidade da nossa população O médico e ex-secretário de Estado da Saúde, Rogério Carvalho, aponta de que forma as políticas públicas precisam ser fortalecidas no país A manutenção do programa Mais Médicos e de todas as conquistas que nós temos na nossa Constituição Depende muito da capacidade de organização da sociedade Na área da saúde, a gente precisa ter essa aliança entre usuários do sistema único, trabalhadores, gestores, governadores, parlamentares Que têm compromisso com o sistema de seguridade Para que a gente possa resistir às iniciativas ultraliberais Que estão na fala do futuro ministro da Economia E na fala de vários parlamentares eleitos para a próxima legislatura E na fala do futuro ministro da Saúde, Rogério Carvalho, aponta de que forma as políticas públicas que precisam ser fortalecidas no país E na fala do futuro ministro da Saúde, Rogério Carvalho, aponta de que forma as políticas públicas que precisam ser fortalecidas no país E na fala do futuro ministro da Saúde, Rogério Carvalho, aponta de que forma as políticas públicas que precisam ser fortalecidas no país